O trabalho começou naquele lançamento de engredo, que a gente mandou esse clipe pro ar pra explicar o que a gente queria dizer e o que é que a gente tinha escolhido nesse processo. Então, vamos rever esse clipe e aí a gente segue, tá bom? Daí, quer fazer cinema? Só pra gravar. Há uma mulher, uma senhora, uma griu, a guardiã de saberes ancestrais, cuja missão é contar histórias. A guardiã desta sabedoria afirma, o que eu tenho é para dividir com os outros e não disfarça a felicidade que sente em transmitir as histórias ancestrais. São as crianças que lhe emocionam e lhe tocam no coração. Ao contar estas histórias, ela restitui o passado, ressignifica o presente e constrói o futuro. Ela conta, ela canta, ela toca, ela dança, ela traduz, ela ensina, ela encanta. As crianças a adoram e a chamam de vovó, eboni-sissi, a vovó-sissi, como gosta de ser chamada quando está fora dos direitos. É cola emocional e ensinamento com muita doçura, numa mistura de humildade e sabedoria. É uma contadora de histórias que vai além, porque explica as línguas, apresenta tradição, insere a música e as cantigas com maestria. E assim, compartilha tudo o que conhece da matriz afro-brasileira. Hoje, sabe-se que o ponto inicial da história da humanidade começou na África. Daí se conclui que a cultura, a mitologia e a deligema africana são soberas de tempos imemoriais. São muito antigos, anteriores às demais, e que só por este aspecto, a cultura africana e o culto aos orixás já mereceria respeito. Através da oralidade, todo o conhecimento foi passado de geração para geração. E com suas histórias, a vovó-sissi busca fazer as crianças, de todas as idades, saberem que elas são oriundas da África. Que seu continente tem uma valorosa história e que tudo que as outras culturas têm, a cultura africana também tem. Aconteceu que não se teve interesse em mostrar, nem ensinar. Resultado do apagamento intencional oriundo do preconceito. E assim, estas crianças acabaram se escondendo na cultura do dominante. Porque não se mostrou, nem se mostra ainda como se deveria os valores que existem no continente negro. Toda confusão, toda rejeição, é fruto do desconhecimento do outro. E nós brasileiros, enquanto ignorarmos nossas histórias negras e indígenas, mais longe ficaremos de conhecermos a nós mesmos. A pedagogia de base africana é iniciática, o que implica em participação efetiva, plena de emoção. E emoção é o que não falta à vovó quando atua com as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, na comunidade do Engenho Velho de Brocas, mais da cidade de Salvador. Contar histórias para elas possibilita suscitar o imaginário infantil, responder perguntas, encontrar soluções para os conflitos, criar novas ideias, estimular o intelecto e o senso crítico delas. Através das histórias, ela busca passar um pouco da sabedoria oriunda dos contos dos orixás, de nação e urubá. Aprendendo sobre os deuses africanos, os orixás, aprendemos sobre a vida, pois estamos diante, não só de histórias, mas também de visões de mundo oriunda e experiência. Chega! Quem sois vós, preto velho, irritante, com essa voz petulante pra falar de Jesus? Não admito essa seita patética, com essas deusas frenéticas se envolvendo com a luz. Se renda, se entrega ou então se defenda. Já que você deu licença pra esse nego falar Não duvida da cabeça que tem olho ou boca Nenhuma velha resiste ao tempo sem se apagar Se não tiver a serviço de Deus, pode um lixão Não duvida da cabeça que tem olho ou boca Nenhuma velha resiste ao tempo sem se apagar Se renda, se entrega ou boca Nenhuma velha resiste ao tempo sem se apagar Minha crença tem estrada Uso, exijo respeito a sua voz Nenhuma criada Não seja tão leveando Respeite minha banda Em quase cinco mil Levante a existência minha banda E às vezes corações que creem em Deus São mais duro que o cadeu Me jogam pedras sobre as catedras Os meus deuses em outro lugar Não sabem que a nossa terra é uma casa na aldeia A religião na terra são as fortes que parem Não sabem que a nossa terra é uma casa na aldeia E às vezes corações que parem Neste momento do país, quando os terreiros estão sendo atacados E as doutrinas pentecostais estão avançando sobre as periferias Promovendo um apagamento da ancestralidade Acreditamos ser muito oportuno trazer temas que falem da importância da cultura E da religiosidade afro-brasileira O samba e o carnaval devem muito ao candomblé Afinal, o samba nasceu com ele E o desfile das escolas de samba foi e sempre será um canal de resistência E um espaço onde as questões negras podem ter voz Vovó define sua religião em amor, igualdade e compreensão Ela não prega religiosidade afro-brasileira Ela conta histórias e ensina algo precioso em cada encontro Respeitando todas as outras crenças Pedindo e tendo compreensão para com todas as pessoas Nancy Sissi de Souza é uma biblioteca viva Com cerca de 50 anos de iniciação no candomblé Ela é guardiã de conhecimento ancestral africano Uma mensageira das gerações antigas No último ano de vida No babá fatumbi PLVG Vovó Cissi ajudou ele a documentar as conexões ancestrais Entre a África e a diáspora E RVG foi um fotógrafo, etnólogo, antropólogo e pesquisador francês Que viveu grande parte da sua vida na cidade de Salvador Ele realizou um trabalho fotográfico de grande relevância Registrando a história, os costumes E principalmente a religião praticada pelos povos de Yorubá e seus descendentes Na África Ocidental e na Bahia Pesquisadores do mundo todo vão a Salvador Para a Fundação PRVG Para aprender com ela Porque ela tem saberes que não existem em livros É impossível não se comover com a forma como ela nos conta as histórias E com o belo conteúdo contido nas mensagens Nosso enredo se propõe a apresentar Vovó Cissi Contando uma de suas histórias Queremos ser amplificadores de sua voz De seu conhecimento De sua fé De sua emoção E desta incrível visão yorubana do mito da criação Uma história pertencente à cosmoponia africana Que fala da criação do mundo Da natureza Dos homens E de como lhes foi dado o poder de transformar o bem em mal E o mal em bem Nossa intenção ao apresentar este mito É o de mostrar a todos aqueles que ainda não o conhecem Os nobres valores A beleza e a poesia da mitologia africana Difundindo conhecimento Promovendo fricções E despertando consciências em busca da paz E da quebra dos preconceitos Contra as religiões de matriz africana Isso é Pra te levar no meu terreiro Pra te levar no candomblé Pra te levar no altar Isso é Pra te levar na fé Pois Deus é brasileiro Muito obrigado Axé Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Vai no peixe Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz missão Vai no peixe Olharmos com atenção o exemplo e a missão de vida de Torro Cessi Notamos ainda outros dois pontos importantes a destacar Primeiramente, o fundamental e imprescindível papel das mulheres Na transmissão das tradições e histórias ancestrais Sim, porque coube a elas E ainda cabe, na maioria das vezes Além da educação dos filhos A missão de trazer o conhecimento do passado até o presente Garantindo sua transmissão para o futuro Seguindo o caminho que a mãe sempre quis Na força, na fé e na mesma luz Um mar de oferendas pra te exaltar Oh, noé, noé Na pará, na exame, na exame E sinto que o amor fez que nasceu O bem-vindo que Deus me deu Mora em mim Em segundo lugar, mas não menos importante A necessidade de darmos ouvidos e honrarmos os mais velhos Os que têm mais sabedoria As culturas negras, os mais velhos são sempre os esteios da comunidade Dando um papel fundamental para as decisões e desenvolvimento do grupo Neste enredo onde apresentamos o mito da criação e reverenciamos a missão desta importante griô do axé A vovó Cecília Nós não poderíamos deixar de reverenciar também os griôs do carnaval Nossos mestres Os mestres são reconhecidos por suas comunidades Como os detentores de um saber que encarna as lutas e os sofrimentos Alegrias e celebrações Derrotas e vitórias Orgulho e sacrifício das gerações passadas E a eles devemos muito Quando se fecharem os portões Encerrando o nosso desfile de 2024 Para aqueles que ouvirem de coração aberto esta história mitológica E ainda assim não compactuarem com as mensagens deste verbo Nem mudarem nem um pouquinho seus conceitos e preconceitos Sobre a cultura e a religiosidade afro-brasileira Então, nós, da estrela do terceiro milênio, diremos Se não puder ser amor Que seja ao menos respeito Cheia de axé A estrela do terceiro milênio para o carnaval 2024 Orgulhosamente apresentará o embriu Como você se conta E o Grajaú canta O mito da criação Como uma amável anciã Ela chega lentamente Senta-se rodeada de crianças Olha para seus olhinhos e diz Contam os antigos que Olá, minha gente Eu quero saudar a imprensa Como se dizia no meu tempo Escrita, falada e televisada Quero saudar todos vocês O Brasil inteiro está o som dos tambores Do Brasil de norte a sul Se fala do carnaval Se fala das nossas manifestações Ao maior espetáculo da terra Então, eu quero falar Do meus agradecimentos Muitos agradecimentos Ao pessoal Todo o corpo Toda a comunidade Do Grajaú De onde vem a escola Terceiro milênio Eu quero agradecer a todos vocês Pelo carinho, principalmente E por eu ter sido escolhida Nessa homenagem Deste ano De 2024 De ser a pessoa escolhida Para o Sandanívo Sou uma pessoa Sempre os iníte Mas que tem muita fé na vida Desejo a todos vocês Que pensaram em Sissi A todos vocês Da comunidade do Grajaú Do que vai A casa Até aquele que passa a noite acordado Imaginando O que ele vai fazer no outro dia Porque tudo é um conjunto de pessoas É um conjunto de pensamentos Isso tudo é a união de todos vocês Que faz da terceiro milênio Ser uma família Uma grande família Então, eu quero agradecer a vocês E convidá-los Para, no próximo desfile Das grandes escolas Vocês com a sua presença Estar lá nos prestigiando A todos vocês E quero dizer que Hoje Essa terça-feira Que vocês Todos, todas e todos Vão ouvir com a vossa Sissi Que tenham muito axé Que recebam o axé De todos os orixás Especialmente De Ogum Aquele que abre Nossos caminhos Aquele que nos traz Boa sorte Aquele que nos traz Vitórias Então, eu desejo A todos vocês Tudo de bom E vamos lá Terceiro milênio Aplausos